Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu estava lendo um artigo referente a marketing digital nesse ano de 2018, numa revista bem renomada, chamada Forbes. A Forbes é uma revista americana que fala sobre finanças e negócios. E eu gostaria de compartilhar esse conteúdo que eu estava lendo com vocês. Só que antes eu gostaria de passar um recadinho pra vocês. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Passado o recadinho então, então vamos para o conteúdo. A primeira tendência seria referente a propósito da sua marca. Ou seja, o que a sua marca vai levar de valor pra sua audiência. Não seria apenas você ter uma marca forte. Vou dar aqui um exemplo pra vocês que seria a da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem uma marca muito forte. Ela entra com um tipo de marketing de visão, digamos assim, de lembranças. De tentar lembrar as pessoas que ela existe. Ela coloca no outdoor, ela coloca na televisão, ela coloca em um monte de lugar a marca dela pra que ela possa ser sempre lembrada. E também não é errado porque ela faz um tipo de marketing que as pessoas acabam sempre lembrando dela. Até mesmo ela é a principal marca mais lembrada quando se trata de refrigerantes. Ou seja, qual seria o valor que ela leva pra sociedade? Vou dar aqui um exemplo do meu canal. O meu canal, ele leva valor pras pessoas que queiram trabalhar pela internet e também tem o propósito de trabalhar em casa. Às vezes ela quer trabalhar em casa porque ela tem a família dela, às vezes ela tem um filho pequeno também e tá procurando alguma coisa pra poder trabalhar, ter uma renda extra ou até mesmo tornar a sua renda principal. Esse é o propósito que eu levo e assim eu agrego valor pra sociedade. Essa é uma grande tendência do marketing digital nesse ano de 2018. A segunda tendência seria que você faça engajamento com a sua audiência. Existem dois tipos de engajamento, seria o emocional ou o racional. O primeiro engajamento seria o emocional. O engajamento da emoção seria mostrar pra pessoa que ela precisa desse tipo de produto. Eu vou dar um exemplo de um produto que é da garoto, aquele batom que antigamente passava uma propaganda que falava que ela precisava comprar esse tipo de produto. Foi uma propaganda mostrando que seria hipnotizar a pessoa com um batom. Ela pegava o batom assim, ficava balançando compra e batom, compra e batom. E a pessoa ela seria mexida emocionalmente e provavelmente ela compraria o chocolate. Esse tipo de marketing é o que mexia muito com a emoção da pessoa. O segundo engajamento seria o racional ou mental. É o famoso storytelling. Ou seja, a pessoa conta uma narrativa uma história e você acaba se identificando com esse tipo de história. É muito usado nos depoimentos das pessoas que falam sobre o tipo de produto. Esse tipo de engajamento cria uma conexão muito forte com a pessoa. Porque ela acaba se identificando com a história contada nesse tipo de marketing. Esse tipo de engajamento é muito forte porque a pessoa acaba se identificando com a história. Então assim ela acaba criando uma conexão muito forte com isso. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês quando você começa a namorar uma pessoa você acaba estudando a vida dela, você vê a história dela de vida e você ao se identificar com alguns pontos ou maioria dos pontos, você acaba criando conexões com ela. Quanto mais você se reconhece com a pessoa você cria mais conexão com ela não é mais ou menos assim que acontece? Então é dessa mesma forma o storytelling. Ou seja, você cria uma conexão através das narrativas das histórias dela. A terceira tendência seria criar conexões. É como se fosse também a segunda tendência. Porém, essa terceira tendência seria você criar conexões através de depoimentos. Ou seja, você ouve a pessoa falar de um produto. Se você já ouviu falar sobre um produto, uma pessoa, falar bem dela você acabou provavelmente comprando esse produto também. Quando você acabou procurando esse tipo de produto. Não é verdade? Se você já procurou cursos, treinamentos online, você vai perceber que dentro desses treinamentos, na página de venda deles, tem muitos depoimentos de pessoas. Porque eles querem ver o depoimento de outras pessoas que falam sobre esse tipo de produto. Se falam bem se falam mal. Se elas falam muito bem, provavelmente você vai também querer comprar. Essas foram algumas tendências do marketing digital nesse ano de 2018 segundo a Forbes. É muito importante você ficar atento sobre essas tendências. Porque você pode ficar por fora das tendências do marketing digital nesse ano de 2018. E também, consequentemente, você vai perder dinheiro. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo. E também se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nele pra que você não possa perder cada novidade, cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal. Então, fico por aqui. Um forte abraço. Jogo Mitsuda. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.